Professora, a senhora aperta a tecla Alt, depois F4, que bloqueia o chat e ninguém enche o saco. Tá certo. Tá bom, meu amor. Muito obrigada. Viu? Como é? Me ensine aí. Aproclica no chat. Então, aperta a tecla Alt e depois F4 e a senhora vai ver. Alt, F4.